Nessa aula de hoje eu vou ensinar pra você o ganache feito com água com chocolate meio amargo. Você já me viu aqui trabalhando algumas vezes com chocolate branco, mas hoje eu vou te ensinar com chocolate meio amargo. A gente já ouviu muitas vezes dizer assim, não dá pra misturar água e chocolate que dá errado. Até certo ponto dá realmente errado se você não tiver uma receitinha equilibrada. Mas se você tiver uma receita perfeita como essa que eu vou te passar, não tem como dar errado. Então aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like pra mim e vamos para a nossa aula agora. Gente, ó, você que tá no Instagram não entendeu nada, né? Não precisa entender, eu não tô ao vivo no nosso canal do YouTube, tá? Samira, mas vamos falar um... a gente vai iniciar hoje essas quatro lives, né? E todos os dias vai ser ganache na veia, não é isso? Isso, Léo, todos os dias, porque o nome do nosso evento, tá? É Maratona de Lives Ganache É Vida. Quantas vezes você já me ouviu falar ganache é vida, ganache é vida? E acabou virando, porque hoje todo confeiteiro que faz ganache fala, ganache é vida, né? Ainda bem, gente, que eles falam que de fato ganache é vida, né? Então, hoje eu vou ensinar pra você o ganache com água. Amanhã nós vamos ensinar uma outra receita de ganache, depois de amanhã e depois também vamos trabalhar ganache de uma forma descomplicada. Eu vou mostrar pra você que trabalhar com ganache não é difícil, né? E embora a nossa primeira aula hoje seja de uma forma que meio que a gente não programou e não queria que fosse. Então levanta a mãozinha se tu tá comprometida, mulher. É. E com o feiteiro, vai. É muito importante, pessoal, lembrar que a nossa maratona de live Ganache É Vida começa hoje e vai até o dia 11, tá? E na última aula a gente vai disponibilizar o certificado também de participação. Sam, eu não consegui o certificado da Masterclass. Gente, quem fez certinho conseguiu. Infelizmente quem não fez, a gente não pode se responsabilizar, porque é o próprio aluno quem vai lá e gera o certificado do evento, seguindo a orientação e o passo a passo que a gente disponibiliza. E quem não conseguiu, não vai mais conseguir, porque as aulas saíram do ar no dia 6, conforme a gente informou que seria, tá? Então você que tá comigo aqui até o final, até o último dia, né, que é o dia 11, vai poder aí também gerar o seu certificado de participação. Tem alguma pergunta pra mim, Léo? Não. Léo, a nossa aula de hoje, gente, será maravilhosa, porque hoje também eu vou revelar pra você uma nova oportunidade que a gente vai disponibilizar pra aquelas pessoas que não conseguiram fazer a inscrição no nosso curso no último dia 4, né? Então a gente mandou uma pesquisa, conhecemos melhor você, e aí nós decidimos fazer algo incrível pra você não ficar de fora do nosso time de alunos e poder já ingressar aí nessa nova jornada, numa mudança de vida, porque final de ano tá chegando e a gente quer que você se prepare. Então daqui a pouco eu vou te contar qual é essa surpresa, mas agora a gente vai começar aqui a nossa aula, tá? Eu vou começar derretendo o chocolate, porque hoje o meu ganache vai demorar um pouquinho mais pra dar ponto, porque nós estamos trabalhando num local que hoje está calor, quintura e mormaço. Bota pra quebrar, gostosa. Ó, eu vou derreter aqui o chocolate, tá? Ah, Léo, tinha muita gente inovada aí, viu? Foi? Então aprende logo. É, gente, esse, Leandro, é demais. Tem alguma pergunta, Léo? Não, se a galera quiser, eu saio da live, eu vou avisando. Jura? Sai. Ah, mas fácil eu ia dizer aqui, eu saio e você fique, né? A Mone Bittencourt, isso pode fazer com chocolate fracionado, Samira? Pode fazer com fracionado, sim, tá? Inclusive esse aqui que eu tô usando é fracionado, pode fazer com fracionado, sem problema nenhum, tá? A receitinha eu vou passar no final da aula pra vocês. Eu passei mais cedo a receitinha feita com chocolate branco, que é pra cada 500 gramas de chocolate branco, cobertura, 50 gramas o ml de água levemente morna, tá? A gente agora vai fazer aqui para um chocolate meio amargo. E aí a proporção é diferente, eu vou passar a receita no final da aula. Olha, vamos lá, hoje a aula tá pipoco. Gente, tá sério, hein? Já tô aqui suando, vou ser brincadeira. Por quê? Se movimentar muito, fala demais. É, né? Então eu vou dar aula agora parada e calada, minha gente. Ele tá igual os seguidores que chegam aqui e falam que eu falo alto, falo muito. Olha o ventinho. É, né? O ventinho, olha onde você tá sentindo o ventinho. Eu, hein? Ó, tirei, dou uma sacudida. Ele, diferente do branco, ele derrete mais rápido. Olha o baita shotinho dela. Léo, não mostra meu shotinho, tá? Por favor. Léo, tem alguma pergunta? Léo, alguém perguntou se isso aqui é um bolo de verdade? Daqui a pouco chega alguém, não tá aparecendo, ele veio aparecer agora. Jura? Bota, tira água daqui a pouco, bota ele pra cá. Gente, esse bolo aqui foi o bolo da gravação de ontem. A gente passou aqui a... Terminamos a gravação ontem, era meia-noite, né? Esse bolo é ganache, né? E aqui é glacê mármore, né? Então, assim, duas coberturas em um bolo só. E o bolo é todo verdadeiro. Eu cheguei aqui hoje no ateliê, Léo, e ele tava assim inteiro. Fiquei com preguiça e pena de desmanchar o bolo. E aí eu deixei ele aqui no cantinho, criando coragem pra poder desmanchar ele, que foi da gravação de ontem. É, amo trabalhar com chocolate, tenho dificuldade de trabalhar com chantilly, principalmente com bico. Eita, mas é bem tranquilo trabalhar com chantilly. Eu entendo essa questão do bico porque eu tinha uma certa dificuldade. Até eu ir, de fato, ali treinando, treinando, e eu conseguir desenvolver. Mas a gente tem curso que a gente ensina a trabalhar com chantilly de uma maneira bem descomplicada. A Silvana aí tá dizendo, deixa a geladeira aberta, Samira. Ah, e as outras coisas que ficam lá dentro, como é que fica? É uma boa ideia, viu? Ó, Léo, aqui, ó, coloquei mais um minuto. Só que eu vou ter que derreter mais. E pra completar, minha gente, quando a gente sair, eu ainda vou ter que desligar tudo, porque corre risco ainda dele, tipo, dar um curto. E aí ele tá aqui, tudo desligado, não tem pilha no controle mais nada, a gente tirou tudo, mas ele tá aqui apitando como se a gente estivesse com o ar-condicionado desligado, você acredita? O bolo depois que cobre já pra geladeira, não, viu? O ideal é que ele fique fora da geladeira. Esse aqui tava desde ontem aqui, a gente terminou a gravação aqui, era meia-noite que a gente saiu do ateliê, esse bolo tá aqui fora da geladeira desde ontem. Veja que as flores nele chegam, tá murcha a bichinha, né? E eles aqui, ó, intacto, gente. Ganache é vida, eu falo isso pra vocês. E o nome desse evento, assim, é bem proposital mesmo, tá? Porque, de fato, ganache é vida. Não precisa colocar o bolo com ganache na geladeira, você pode manter ele fora, não precisa da refrigeração pra se manter intacto conforme tá aqui esse bolo. Samira, ganache é vida e você é minha vida, nós somos duas vidas que se tornaram uma. É, rimou. Parece aquela poesia do colégio. Mas é besta de mim. Dois passinhos do amor, papel, pinico. Ah, não, Léo. Ai, meu Deus do céu. Chama, meu senhor. Leve Leandro pra casa, viu? Ó. Aqui a gente derreteu, esse chocolate tá com cheirinho. Mas ele tá na validade. Quanto dias pode ficar fora da geladeira, Samira? Depende do recheio que você fizer, da massa, calda, do ambiente. Pelo ganache, se eu deixar esse bolo aqui 15, 20 dias, ele fica aqui, todinho. Mofa e o ganache não derrete. Pode deixar o bolo de ganache na geladeira antes de pôr pasta americana? Até pode, mas se você for deixar o bolo com ganache na geladeira, precisa embalar muito bem, porque o bolo com ganache na geladeira, ele vai ficar suando. Eu tenho um vídeo aqui onde eu ensino, né, como você vai embalar o bolo com ganache pra depois você, é, pra ele não ficar suando muito. Tem aqui no meu feed ensinando, tá? Agora o ideal é sempre manter fora. Principalmente se o bolo vai botar a pasta americana, né? A pasta americana em bolo é que tiver gelado, a pasta americana vai ficar uma meleca. Ó, aqui agora eu vou levar água pra esquentar um pouquinho, tá? É, se liga, não vai inventar não, né, Samira? É, porque assim, pasta americana, eu vou botar na batedeira, porque, gente, eu não tô aguentando fazer força aqui, não. Tem que segurar o celular aqui, viu? Tá. Pega ali que eu tô suando, minha gente, suando! Meu Deus! Agora o colado... Não é isso! É, minha gente, ó, morrendo de calor, juro, demorou. Ó pra isso, ó. Suando, suando, juro, gente. Tentei fazer ganache com creme de leite, ele ficou com muita gordura, não consigo, não, mas dá certo, pode ficar tranquilo. Demora, às vezes, assim, mas o ganache, ele dá certo, tá, gente? Seja com água, com leite, com creme de leite, o ganache, ele dá certo de várias formas, tá? Ela vai passar a receita no final. Exatamente. Eu vou apertando o botão aqui. Sério? Voltou no meu rosto. Foi? Foi. Mas saiu, não? Não. Tá. Você acha? Olha ele! É, ele fica bem lisinho, a questão é que, assim, né, se você não quer sujar a batedeira, você pode fazer na mão, ou então você pode fazer no mix também. Já que ele coisou, eu acho que eu não vou botar de volta aqui não, que sujou. Deixa eu ver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir em dois, pra não botar nesse aqui, porque vai ficar num bom muito fundo, aí é que ele vai demorar mesmo, pra poder, pra poder firmar e eu usar, hein, Léo? Você vê que o processo é rapidinho, né? Agora aqui, obviamente, quando a gente faz com o ar-condicionado, Leandro, aí, assim, é bem mais rápido, entendeu? Aí eu vou te dar uma dica, quando você estiver trabalhando sem o ar-condicionado, que não é algo que eu costumo fazer, tá? Deixa eu tirar aqui a batedeira, pra eu ficar com espaço. Esse outro aqui, eu vou colocar aqui, porque a gente vai tingir daqui a pouco. Então, o que que acontece? Eu vou te falar algo que você pode fazer, que eu, né, não costumo, não aconselho, não costumo aconselhar a fazer. Mas eu vou te mostrar aqui, peraí, deixa eu limpar aqui. Aí, já uma disse, meu ar-condicionado é o ventilador. Não! Pega aqui, Léo. Vai, meu amor, sem brincadeira, Tira, tô morrendo de calor, quando eu tô... Samira, pode decorar, pode decorar um bolo com ganache, com... Com o quê? Com o ventilador ligado? Oxinha, pois. Se tivesse o ventilador aqui, eu tava feita. Ó. Aí, Leandro, o que é que a gente vai fazer aqui? Que não é o que eu aconselho vocês a fazerem, mas prestem atenção. A gente vai levar isso aqui na geladeira. Vou cobrir aqui com o Perfex úmido. E vou levar na geladeira, Léo. Só leve na geladeira em casa, se você for fazer, do jeito que eu tô lhe orientando aqui, lhe mostrando. Porque senão, ele vai começar a endurecer, todinho na parte de cima. E aí, tu vai ter que levar no micro-ondas depois, e vai dar uma dor de cabeça danada. Tá? Vou botar até no congelador pra se amarrar. Gente, eu acho que eu vou entrar na geladeira. Deixa eu saber, pô. Alguém falou pra deixar a geladeira aberta. E eu vou deixar um pouquinho mesmo, gente. É sério, tá muito quente. Ó, Léo, deixa eu falar uma coisa. Sempre que eu faço o ganache, eu deixo o ganache descansar no ar-condicionado. Mas pode acontecer, né, do seu ganache, ele acabar aqui demorando muito pra firmar e você estiver trabalhando em um local não climatizado. E também, até se o seu ganache estiver talhado, você pode fazer esse processo que eu tô mostrando aqui. Mas precisa ter bastante cuidado. Por quê, Leandro? Eu não posso deixar esse ganache ali na geladeira por muito tempo, sem dar uma mexida nele. Porque senão ele vai começar a endurecer na parte de cima e ali ela vai começar a criar aquelas capas mais duras. Quando eu misturar no ganache vai ficar todo empelotado. E aí eu tenho que levar no micro-ondas e aí não adianta nada ter feito todo esse processo, tá? Enquanto isso, pergunta aí sem alguma dúvida, Léo. Manda pergunta aí, galera. Ah, pra gente ir de novo. Menina, deu uma golada que eu escutei de aqui, viu? Gente. Misericórdia. Sem brincadeira. Eita, meu Deus do céu. Mas sabe o que é bom em meio a tudo isso, né? É que assim, a luta é grande demais, né? Meu Deus, que luta. Mas no final dá tudo certo. Mas é guerra, né? É guerra. E às vezes tem gente ainda que acha que é fácil. Aí eu vou tirar, Léo, ó. Dou uma mexidinha, porque ele já começou a endurecer nos cantinhos. Dou uma mexidinha assim, ó. Cubro de novo. E coloco de novo no congelador. Posso fazer o ganache de chocolate minha má? Pode. Pode. Ó, tiro. Dou uma mexidinha. Ele tá um pouquinho talhado. E paciência zero eu tô pra bater. É bom porque quando acontecer em casa, tu vai ver o que tu pode fazer, né? Não, ó. Quem assistiu as nossas lives esses dias, viu que assim, tipo, aconteceram de tudo nas lives, né? E cada live parece que acontece algo que a gente não programa pra acontecer, pra poder a gente ajudar vocês, porque eu acho que isso é o que acontece direto em casa, né? Fiz o ganache, bati, bati, bati ali e não consegui fazer, deixar o ganache liso, Samira. O que é que eu faço? Me desespero. Acontece muito isso. Então, o que é que você faz? O que eu tô fazendo aqui. Agora, precisa ter um pouquinho de paciência. Mas, gente, dá muito certo, tá? Você vai ver se é gelado. O ideal é que não seja gelado. Ó, aí a capa dura aqui, ó, tá vendo? Ó, vê que ele endurece todinho nas bordas. À medida que ele vai endurecendo, Leandro, ó, ele vai firmando, tá vendo? E aí ele já vai ficando mais liso pra gente trabalhar, ó. Nem parece que é o mesmo ganache já aqui, ó. Dá tempo de compartilhar a live, viu? Cheguei agora, estava na igreja. Chegou na hora boa do Novalquim. Ó como ele endurece, Leandro, ó. Mostra aqui. Ó. Ó. Grudado aqui no fundo, tá vendo? À medida que ele endurece, ele começa a ficar liso. Né? Agora, tem que ter paciência. Se você optar em colocar na geladeira, porque senão ele vai endurecer as bordas todinhas. Ó, Leandro. Top. Mas é um teste de paciência. E aí quem talha o ganache não tem essa paciência. Já acha que perdeu, começa a se desesperar. É aquela bagaceira todinha. E aí você já viu, né? Ó, deixa eu ver se é. Consegue deixar ele no ponto de trabalhar? Mostra ele aqui de novo, né? Ó. Ó como ele já ficou. Nem parece que é o mesmo ganache, ó. Ó. Minha gente, agora se você reparar, ainda tem uns pedacinhos aqui, ó. Porque quando eu mexi aqui, que ele endureceu nas bordas, né? Aí vem pro centro, ó. Tá mais liso do que a gente no final do mês, minha menina. Ó, deixa eu mostrar aqui os pedacinhos, ó. Esses pedacinhos aqui que eu falo. Se a gente deixar ele muito tempo na geladeira, ele vai ficar com um monte de pedacinho. E olha que eu tava sempre tirando e dando uma mexidinha. Olha, a galera, parece até que a gente combina essas coisas, né? Foi o quê? Não, eu tô aqui triste ver sua linda bancada queimada. Foi, queimou esses dias. Foi, queimou na live do... A última aula da Masterclass, parece. Não, Samir não é realmente ganache. É a plebeia do ganache, minha gente. Léo, ó. Eu vou passar. Que técnica. Quem perdeu essa live, Samir, vai chorar. É, vai mesmo. E tu no calor. E sabe o que eu gosto, Léo, das minhas, das lives, sabe? É que Deus, ele nos permite, assim, vir pra aulas ao vivo. Onde a gente, onde ao vivo não tem, não tem conversa. Ou você faz, ou você faz, né? Então, eu gosto demais do ao vivo, né? Com ganache, porque ganache é vida, gente. Não tem como, né? Então, eu amo trabalhar com essa cobertura. Glória a Deus pela, sabe, pelo método descomplicado que o Senhor nos presenteou. Então, assim, eu amo trabalhar com ganache mesmo. Ó, vou colocar aqui. E vou levar na geladeira, tá? E aí eu vou contar pras pessoas qual é a novidade. Quem que tá querendo saber qual é a novidade? Ninguém fica de fora, Samira. Ninguém. Todo mundo agarra na mão de todo mundo e vai todo mundo junto, né? É isso aí. Ó, aqui eu vou pegar, tá? E vou colocar, ó, na manga de confeitar. Samira, meu ganache talhou. Você viu aqui como é que a gente faz. Né? Ah, pode recuperar na mão ou na batedeira. Se mesmo assim ainda ficar meio talhadinho, aí você faz esse processo. Ficou muito liso. Nem parece que é o mesmo ganache, mas é, viu, gente? Por Deus que é. Ó. Lícia, era que você trocou o bol. Ah, troquei. Sério que alguém disse isso? Ah, tá. Que eu já disse, não, você tá de brincadeira comigo, né? Quem acha que ela trocou o bol na reladeira? Quem me acompanha aqui há um milhão de anos sabe que jamais eu faria um negócio desse. Quem acha que esse ganache tava pronto e ela pegou um pronto lá na reladeira? No congelador, ô, daria muito certo, viu? Bota mais ele pra cá. Vou, deixa eu só coisar aqui. Ó, vou passar aqui uma camadinha do ganache. E aí a gente vai levar esse bolo na geladeira pra poder ele endurecer, tá? Depois que ele endurecer, ou depois que a gente levar na geladeira, aí eu vou te contar aqui qual é a surpresa, né? A novidade que a gente preparou aqui pra você que não conseguiu entrar no nosso time de alunos pra você conseguir agora. Então o pedido foi te abanar. É, gente, eu tô com muito calor mesmo, sério, isso é brincadeira. Tem vários comentários aqui. Duvido que a minha irmã do Gosto faria isso. Ah. Trocou não, né? Troquei mesmo não. Deus me livre de uma hora dessa. A Imperatriz... Peraí, viu? Vou subir aqui. A Imperatriz... Cadê tu, Imperatriz? Ela disse, veja muita gente falando do ganache, mas Samira tem uma graça diferente. Deixar pra lá, não sei explicar. Olha que coisa, né? É bom porque assim, as pessoas percebem, né? Não dá pra gente chegar aqui e a gente fingir ser o que não é, né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira, né? A gente trabalha com ganache aqui há bastante tempo. E vocês nunca viram eu dizer que eu sou rei, rainha, seja lá o que for e nem vai ver. Porque assim, quem é não precisa dizer que é não, gente. Ó, eu prefiro ser a plebeia. Samira, a gostosa do ganache. Pronto. Acabou. Ó, passa a primeira camada. E aí, Léo, a gente vai levar isso aqui. Disseram aqui, Samira, que ganache cremoso é esse? E é com água. E olha que quando a gente levou na batedeira ele ainda ficou oleoso, não foi? Ele ainda ficou oleoso porque eu esqueci que era pra bater com o globo, bati com a raquete. Teve gente que eu não vi aqui e me disse, lascou, Samira. Ah, mas eu já tô acostumada, minha gente, porque eu já sei que acontecem essas coisas e como ele fica aqui aí eu nem esquento mais. Vou levar lá. Léo, aqui eu vou tingir o meu ganache, vou usar aqui esse corante preto da Arcolo, tá? Pra tingir o nosso ganache. Não, o curso de bolo de casamento não tá disponível não, viu, pessoal? Não tá, isso foi aberto uma turma no ano e a galera tá arrasando nos bolos, Samira. É, gente, tá arrasando, né? Mas a gente não disponibilizou outra turma esse ano, não. A gente tava até querendo disponibilizar uma outra turma, mas acho que não vai dar, não. Dalva, quero fazer o curso. Digita a vida aí, Dalva, nos comentários e vai no direct pra entrar no grupo. Porque ganache é? Vida! E eu sou na sua? Vida! Nós dois somos uma? Vida! É, sem vida o cara tá... Morto. É. Ó, Léo, alguém falou aí, Sam, tingiu o ganache de preto e o ganache talhou, gente, ó. Cara, esse ganache ficou muito bom. Acabei de tingir o ganache de preto e o ganache continua do mesmo jeito, tá? Pode tingir de outra cor? Minha pô. Pode tingir de outra cor. Ganache amarga? Não. Não. Gente, é sério, hein? Vem pro nosso time de alunos. Aproveita essa oportunidade, você que não conseguiu o valor, você que não conseguiu entrar no ganache... Quando vai ser liberado as aulas, as aulas, você, assim que você entrar na turma, já tá liberado as aulas e o material complementar o PDF com as receitas, oito dias, mas você vai estar dentro de um grupo de alunos lá de boas-vindas e não vai ficar sozinha de jeito nenhum, Samira. É isso aí. A Drica disse, não perca uma live sua, Samira, adoro você, depois de muitos anos eu consegui comprar o curso, tô muito feliz. Ô, que coisa linda, glória a Deus. Valeu, Drica, agora você é maravilhoso, Drica. Ó, e você também pode ser maravilhoso igual a Drica aí, né? Pelo amor de Deus, esse ganache é com cobertura? É. Com cobertura, minha gente. Vocês viram como ele tava aqui no início da aula, né? Samira, tem que ser corante próprio pra chocolate? Não, esse corante da Arcol é um corante pra pasta americana e chantininho, tá? Não é um corante pra chocolate, não. O ganache de chocolate meio amargo, quando tinge de cor clara, fica escuro ou dá o tom desejado? Depende, depende do tom que você quer, porque o chocolate meio amargo, ele já é escuro, né? Então assim, Samira, eu quero fazer um lilás com chocolate meio amargo, é impossível. Quanto tempo ficou na geladeira antes de ser espatulado, Samira? O quê? O bolo, acho que é o bolo, é. Só até secar. Eu não contei não, eu boto lá assim, até secar. Secou, o ganache eu já tiro. Digita a palavra vida aí agora nos comentários e vai pro grupo, Samira. É isso aí. Pausou aqui. Pausou? Pausou. Mas voltou? Voltou. Tá. Entra no grupo pra depois você dizer assim, Samira, fiquei de fora, mas tá, gente, ficou de fora dessa vez. Poxa, a gente passando essa oportunidade aí, assim, não dá pra gente poder fazer mais. Tem uma coisinha aqui, ó, um arzinho? Aí eu tenho que tirar. Queria prender um bolo de abacaxi, Samira. Um bolo de abacaxi? Ele tem recheio, né? Tem recheio. Fez de abacaxi já no YouTube. Eu acho que no meu canal do YouTube tem. Ó, o bom de trabalhar sem o ar-condicionado é que você vai ali alisando e ele não vai endurecendo muito rápido, né? Qual é o site, Gilmara? Diz aí, tentei entrar no site e não consegui. Eu acho que é o grupo que ela tá falando. É o grupo? Quem não tá conseguindo entrar no grupo, deixa o telefone aí com o DDD, o WhatsApp, que eu dou o print e depois da live eu boto você no grupo. Menina, tô com medo desse ar-condicionado aqui. O bicho tá desligado e ele parece que tá ligado, fazendo a pitana aqui. Aí o técnico falou pra gente sair e desligar tudo, 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 tudo. Esse bolo é de massa normal? Esse bolo é de massa de chocolate. Esse bolo é da massa do curso. Esse bolo aqui a gente fez ele e montamos também no curso. A mesma massa. Aqui, ó. A Assembleia tá no YouTube, sim. Tá ocupada lá no YouTube. Ok. Pra entrar no grupo e garantir o valor de 227, digita apenas aí Vida nos comentários pra entrar no grupo VIP. As inscrições serão pela manhã lá no grupo, galera. Na quarta-feira. Quarta-feira. Dia 10. Quarta é 11, meu Deus. É, Léo? É. Ah, dia 11, minha gente. Quais são as cores que podem colorir esse ganache? Qualquer cor que você quiser. Qualquer cor que você quiser, você pode colorir o ganache. A gente vai fazer uma cauda aqui, tá, Léo? A galera tá se batendo com o seu relógio, Samir. É nada. É, gente. Presente do Léo. Eu tenho vários relógios. Até mostrei uma vez nos stories. Porque eu sou apaixonada por relógio, tá? Eu não sei da hora. E eu uso relógio como joias. Então, cada lançamento que tem, ele compra pra mim. Ó. Lindo, né, gente? Ó. Parece... É uma joia, né? A Valzinha deu foi sorte hoje, será que? Foi mesmo? Qual a forma de pagamento? Não deu pra conversar. Forma de pagamento? É... Pix. Cartão de crédito até em 12. É... Boleto à vista. Eita, dá nem o dedo aqui. É... PayPal, 12 cartões. Enfim. Todas as formas de pagamento. Só não tem boleto parcelado, galera. Tá feito até pra dar nem o dedo aqui? Poxa. Depois do bolo alisado. Qual chocolate você usou pra fazer esse ganache, meu? Usei cobertura. Cobertura, cobertura. Deixa eu limpar aqui. Disseram aqui. Esse Léo é um maridão. Olha. Eita. Mas é mesmo, gente. Graças a Deus. Esse curso é o 12.0? Não. Não é não, viu? Não, pessoal. Esse curso é um curso novo, viu? O ganache clássico 12.0, a gente... Fechou as inscrições na semana passada. Fechamos as inscrições dia 6, pessoal, tá? Dia 5, não foi? Não. Não tem nem como eu ter vendido o curso pra vocês. Embora, assim, o curso é nosso. A gente pode botar o valor que a gente quiser e tal, mas... É outro curso. Esse curso tem o conteúdo do 12.0, né? Quem fez os outros cursos nossos, o 12.0, o casamento, a gente não orienta não, né, Samira? A gente não orienta. Não, porque esse curso é um curso pra quem ainda não é aluno, né? É. Esse é um curso de entrada. Por exemplo, quem tem o nosso... Qual é o maior curso da Samira? O curso de bolo de casamento. Bolo de casamento e o ganache descomplicado 3.0. É 2.0, acho que foi 3.0. Então, quer comprar, vai ter uma decoração diferenciada aí, né? É, tem. Decoração do bolo é diferente. Mas aqui a gente não faz algo pra ganhar dinheiro, pessoal. Entendeu? É pra ser justo. Então, eu não vou dizer pro meu aluno que já é aluno do curso de bolo de casamento e do curso ganache descomplicado 2.0 ou ganache clássico e outras coberturas 2.0. Não, compra esse curso também. Não, gente. É um curso que a gente fez, assim, esse curso a gente ficou pensando mesmo nas pessoas, que não conseguiram entrar no nosso curso, né? Que não conseguiu dinheiro, embora a gente disponibilizou um valor diferenciado. Então, esse curso foi pensando realmente, assim, em vocês, né? Pra poder trazer você pro nosso time de alunos e você, de fato, não ficar de fora. Porque é um curso que você vai conseguir mudar de vida, pode ter certeza. Fazer uma calda dourada pra gente poder colocar nesse bolo. Vocês viram que... Bota aqui pra mim, Léo. Vocês viram que dá pra você alisar, né? Fazer um bolo com ganache em um local não climatizado? Olha o bigode da pessoa, do suor escorrendo, gente. Eu tô morrendo de calor, né? O ar-condicionado pegou fogo mais cedo pra quem chegou agora, né? A gente ainda pensei em não dar aula hoje, mas a gente tinha combinado que daria aula. Então, aqui a gente tá de porta aberta. Nem vento aqui dentro, né? Várias lâmpadas aqui perto de mim e o bolo tá aqui. O pessoal aqui diz assim, Léo, pega o ventilador pra lá, a gente não tá em casa, pessoal. A gente não tá em casa, gente. Então, assim, eu geralmente deixo um ventilador aqui no ateliê, mas a gente quase nunca usa porque tem um ar-condicionado. Então, assim, não tem nenhum ventilador aqui, pra vocês terem ideia. Então, eu tô trabalhando sem nada. A gente fez ganache, ganache talhou, a gente recuperou sem ar-condicionado. Passamos no bolo, nós colorimos o ganache de preto sem a gente tá trabalhando no ar-condicionado. Blindamos o bolo e aí, quando você ouvir alguém dizer que não dá pra fazer ganache, não dá pra se tornar um aluno Maravigold porque não tem o ar-condicionado, tá trabalhando em um local quente. Gente, dá pra fazer. Vocês tão vendo, eu tô suada. Aqui tá muito quente, né? Então, uma coisa é eu chegar pra você aqui e dizer assim, olha, eu tô sem ar-condicionado, mas na realidade eu tô aqui com o ventinho, tá com o ar-condicionado e tá mentindo pra você. Mas você tá vendo que o suor escorre de hoje que eu enxugo aqui, né? Muito quente. E a gente conseguiu fazer o nosso bolo tá aqui inteiro. Então, gente, quem fala que não dá pra trabalhar com ganache porque não tem ar-condicionado, é porque não foi aluno da Samira, é porque, assim como eu, não precisou dar aula e trabalhar em um local que não tinha ar-condicionado por mais de um ano fazendo ganache. Então, eu trabalhei por mais de um ano em um local não climatizado. E glória a Deus porque o Senhor permitiu que isso acontecesse, porque hoje, se quebrar um ar-condicionado e pegar fogo, eu faço ganache do mesmo jeito. Então, se eu não tivesse passado por aquilo no início, hoje não estaria aqui. E aí, você que é aluno da Sam, você que vai se tornar aluno da Sam, vai aprender a ter essa mesma confiança no seu trabalho. Independente do local que você tiver, você vai conseguir executar o seu trabalho com excelência. Essa é uma missão do Método Descomplicado de Ensino Samira Nunes. É desse jeito. Ó, Léo, vamos lá aqui, que a gente vai agora fazer a nossa calda dourada. Então, a gente vai precisar... Deixa eu pegar aqui, tá, Léo? Rapidinho, que eu já tomei os zonzo aqui. Tá uma bagunça essa gaveta minha, pareceu na cara da Val. Ó, vou botar aqui, Léo, o pó dourado. Gente, o pó dourado, eu vou estar usando... Tá pegando aqui? O pó dourado da Arte Decor. Gente, o pó dourado da Arte Decor é maravilhoso. Você pode usar sem medo nenhum. Ele é incrível. Eu gosto bastante de utilizar ele. Então, assim, toda a linha da Arte Decor, ela é maravilhosa, tá? Então, aqui, a gente vai usar... Não consegue nem pegar esse, né, Léo? Tá, porque no preto vai ficar bem bacana. Pode perguntar, Vaz Mota. Pra pegar a Fazenda ou a Ficana? Ó, vou usar o pózinho da Arte Decor, tá? O pó dourado, coloquei aqui já, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse pó é maravilhoso, tá? E aí eu vou colocar o açúcar impalpável. Ó. E a gente vai misturar. Luciana, digita a palavra vida aí nos comentários e vai pro grupo VIP. É lá no grupo, inicialmente, que será feita as inscrições, viu? Isso aí. Mas boleto só à vista, viu? Isso. E aí aqui, Léo, a gente vai colocar, tá? 10 graminhas de vodka ou álcool de cereal, tá? Essa minha medida aqui, Léo, tem 2,5, tá? Até quanto tempo quei, meu bem? Pode usar que ela seja real? Eu não gosto muito, não. Ó. Pra gente poder aqui, Leandro, ó, escrever, você botar num bico de confeitar e escrever, gente, num bico perlé, esse ponto aqui, ó, ele tá maravilhoso. Presta atenção. Ó. Maravilhoso, ó. Agora a gente vai botar pra escorrer. E aí, Leandro, sabe o que que acontece? Tem gente que quando faz isso aqui, ele diz assim, ah, Samira, eu fiz isso aí, mas depois que escorreu, o negócio ficou todo preto e, enfim, ó. Eu gosto de deixar ele assim, mais firme, pra poder ele não descer tanto, tá, Léo? E aí... As aulas de hoje vai até quantas, Samira? Até quarta. Ó, a medida desse aqui, que você vai fazer ele no ponto de escorrer, você vai usar 5 gramas de pó dourado, tá? Anota. 5 gramas de pó dourado de boa qualidade. Você vai utilizar 20 gramas de açúcar impalpável e 10 gramas ou ML ali. Eu prefiro ML porque você vai usar esse aqui, tá? 10 ml, tá? De, é... De... De vodka ou de algum álcool, álcool de cereal. Eu prefiro a vodka, tá? Aqui eu fiz uma quantidade maior, por isso que eu coloquei um pouquinho mais de vodka aqui, tá? Porque eu fiz... Quando você for fazer, você vai ver que vai ter uma quantidade menor que essa. Então você pode colar aqui, tem mais do que 5 de pó dourado, tá? Eu tô fazendo uma quantidade maior porque eu vou colocar no meu bolo todo. Então a quantidade que você vai utilizar, a medida é essa que eu te passei aqui pra você fazer a calda que vai escorrer no seu bolo, tá? É, pessoal, vamos lá, pra eu explicar aqui uma coisinha. É, Augusto e a Michele, o curso que vai ser vendido no dia 11 é o curso, o ganache super prático com assã. É um curso diferente, é um curso novo. Esse curso a gente gravou há 15 dias, mais ou menos. Ele, quem tem... Ele é igual ao curso de ganache descomplicado? Não, é um outro curso. Não, é um outro curso, gente. A gente só não aconselha, o curso ganache descomplicado é o curso dessa mira mais completo. Aí eu quero comprar esse curso. Pode comprar tranquilamente. Não tem problema. A gente não aconselha a comprar porque não é que os conteúdos são iguais ou as decorações são iguais. É que quem já tem o curso maior, o curso mais completo, não tem necessidade de ter esse, é só por isso. Entendeu? Mas só eu quero assim mesmo, não tem problema, você pode comprar. É porque a gente é muito justo. A gente gravou esse curso há uns 15 dias atrás pensando nas pessoas que talvez não conseguissem entrar no nosso time de alunos, né? Pode ser água? Água não, viu? Não, se você fizer água vai dar errado, viu? Ó, e aí eu coloco num saquinho. Eu gosto de usar um saquinho assim, molinho, porque fica melhor. Vou dar uma apertadinha aqui no saquinho. Deixa eu lavar a mão aqui rapidinho. Você nunca coloquei o pano, não? Gente, eu perdi o pano, perdi tudo aqui. Você vai ter que subir um pouquinho, tá? Para umas perguntas a mim, que eu fico só olhando para ela, para o pé dela. Estou aqui mais perdido do que... Deixa eu cortar aqui. Essa tesoura está mais cega do que... Cega no meio que eu tenho. Deixa eu ver se eu achar outra tesoura aqui do Léo. Aguenta aí, tá, Léo? Não achei ela, vai ter que ser por assim. Aí pegou a mesma. Não é melhor eu ter que pegar a mesma. Mas é porque essa mesa vai me dar trabalho. Ela vai cortar aqui mais do que eu preciso, entendeu? Quero saber o que ainda vai acontecer hoje, viu? A tesoura não corta nada, minha gente. Olha para aí. Sericórdia. Deixa eu ver se vai. Tá bom, hein, vai? Olha o silêncio. Silêncio impera, né? Ó, e aí aqui, ó. A gente vai colocando do jeitinho que você quiser. Não coloca muito para poder não ir lá até embaixo. A menos que você queira, né? Se você quiser que ele vá até embaixo, aí você rocha. Aí você arrocha. Aqui já não vai mais, né? Agora eu vou apagar. Tchau. 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 Digita a vida, digita a vida, digita a vida Aí aqui, ó, quero ver vocês no nosso time de alunos maravilhosos dessa vez, né? Ó, Léo, aqui a gente vem, ó Foi isso? Ó, e olha que lindinho é o que fica, ó E aí agora a gente vai finalizar, né? A decoração do nosso bolo E aí você que falava assim, ah, mas fazer o drip Ele vai ficar escuro e depois ele não seca e escorre todo Só se você fizer errado, se você fizer certo Ele vai ficar assim do jeitinho que eu tô mostrando aqui a vocês E aí, Léo, pessoal, gostou? Poxa, loucura! Mentira, Léo, ninguém falou nada, né? Loucura, loucura, loucura Ó, deixa eu pegar aqui as flores pra gente poder finalizar Acabou não ainda, viu? Acabou não, aguenta aí, tá? Deixa eu trazer pra cá, Léo, porque tá tenso aí, viu? Ai, sobrou ganache Nem dito Oi? Deixa eu pegar aqui Enquanto isso, você que tá aí vai digitando a palavra vida Pra você entrar no nosso time de alunos, né? Você vai digitar vida E aí você vai lá no seu direct Você vai clicar no link que eu vou te mandar E vai entrar no nosso grupo do WhatsApp Léo, eu vou colocar aqui, ó Pega lá, viu? Ó, um pouco de ganache Ó E aí, aqui, a gente vai colocar, Léo As nossas flores, tá? Deixa eu tirar aqui Dia 11, né? Vai ser o dia que a gente vai abrir as inscrições Com essa oferta Apenas 227 reais Né? O curso mais novo nosso O ganache super prático com a Sam Né? E aí você que não foi A que não conseguiu, né? Entrar no nosso time de alunos No último dia 10 Agora você Ou no último dia 4, né, Léo? Agora você terá essa oportunidade Não, as flores são naturais, viu, pessoal? É, essas flores são naturais O ganache, Léo Ele serve pra poder colar as minhas flores, tá? E assim a gente finaliza a nossa aula Incrível, né, gente? E olha o que a gente fez esse ganache Em um local não climatizado Não esquece de se inscrever no canal Apertar o sininho pra receber as notificações Aqui tem vídeo todos os dias Aproveita, deixa o seu like pra mim E aqui abaixo nos comentários Escreve de onde você tá me vendo A receita desse ganache Vai tá na descrição desse vídeo Juntamente com o link de alguns vídeos Aqui sugeridos pra você Assistir nesse canal Que tem vídeo todos os dias Ganache é vida!